Fala pessoal, tudo bem? Mais uma dica vai cair no Enem. Vem cá, ó. Volume do cubo. Qual o volume do cubo cuja aresta mede 5 centímetros? O cubo tá aqui, todos os lados iguais, chamados de aresta. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Então o volume vai ser 5 ao cubo. Como é que é 5 ao cubo, galera? 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125 centímetros cúbicos, lembra? Volume ao cubo, are ao quadrado. Show de bola? Vendo a vitória, anota que isso vai cair no Enem. Agora, se você quer receber conteúdos exclusivos, entra aqui na nossa lista VIP Vai Cair no Enem. Aqui, em algum lugar, tem um link pra você se inscrever e receber conteúdos exclusivos lá no seu e-mail. Show de bola? Então, te aguardo lá na nossa lista VIP. Valeu, gente!